Lhe o se comunicar no NBZMN, acesso ao gabinete-chefe de casa civil, Presidência da República, e a lorantolo fulano, Presidente da República Francisco Guterres Luolo, decreta o estado de emergência da NEM, para lorantolo nulo, a lorantolo horas 00, lorantolo fulano outubro, no termina e a lorantolo fulano novembro, TINANEM. Presidente da República decreta o estado de emergência, a Fó em Parlamento Nacional, Fó autorização para renovação no Declaração do Estado de Emergência NEM. Implementação do Estado de Emergência NEM se abrange território nacional TOMAC. Declaração do Estado de Emergência NEM se parcialmente suspende no limite a direito da circulação internacional, liberdade de circulação no fixação residência e a ponto otuotu, e a território nacional no direito da resistência. Antes, nemos membro do Conselho Superior de Defesa no Segurança, Conselho do Estado e a lorantolo nulo fulano setembro, TINANRIUM, RUARUANULUNE, recomenda a chefe do Estado atua a tom mensagem para o Parlamento Nacional, onde a autorização para renovação no estado de emergência, todo o pedido do governo. Desde fulano março, o Timor-Leste implementa quedas no estado de emergência, banheira registra caso positivo COVID-19 ida. Implementação do Estado de Emergência NEM no dar medidas preventivas no controlo COVID-19 a to acesso cidadão roto ou se calamidade pública. Além de nem, se quedas fulano março, TINANRIUM, RUARUANULU, TOUIN, LORON, Timor-Leste registra caso positivo nem ida, não há em RUARUANULU resenito recuperado. Jacinta Gonçalves, Tito Livio, XEMEN.